Senado, eu hoje gostaria de, na tribuna, prestar contas de duas ações parlamentares e políticas que ontem, no final da tarde, o senador Paulo Paim e eu tivemos pela causa dos aposentados do Aeros Vareg. Junto com a líder dos aeronautas, Graziella Baggio, fomos recebidos, o senador e eu, pelo ministro Luiz Inácio Lucena Adams, titular da Advogacia Geral da União, para verificar o andamento do processo que envolve a expectativa de dezenas de aposentados, muitos dos quais já morreram, presidente, sem ver resgatado um direito líquido e certo que tinham por terem contribuído religiosamente no fundo Aeros que lhe daria uma aposentadoria complementar. Uma omissão da secretaria responsável pela fiscalização dos fundos de pensão complementares acabou resultando num prejuízo incalculável para essas pessoas. muitas estão sem dinheiro para alimentação, para compra de medicamentos e para outras necessidades. É uma situação de tragédia humana em que a sensibilidade das autoridades do Poder Federal deveria ser um pouco mais visível na solução desse problema, que se arrasta há pelo menos seis anos. E, a cada dia, a notícia de que morreu mais um ex-comandante, um ex-comissário, uma ex-comissária, e as viúvas e os viúvos aumentam e os relatos dessa tragédia é praticamente diário. Eles têm uma mobilização grande para um acordo já e esse acordo já não acontece. E o que se vê é que agora apenas uma decisão política poderá resolver essa questão. Saímos, senador Paulo Paim e eu, com a missão de, o senador, pedir uma audiência ao ministro Gilberto Carvalho, da assessoria direta da presidenta Dilma Rousseff, para tentar desvendar esse mistério que não consegue tirar do papel uma solução para os aposentados do fundo Aeros. Eles têm uma certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. E se até agora nada se conseguiu, foi porque esgotamos e estamos fazendo o esgotamento de todas as alternativas nesse processo. Aguardamos ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem como relator a ministra Carmen Lúcia, de uma defasagem tarifária da Varg que pode, de algum modo, atenuar pelo menos minimamente esta questão. Mas tudo ainda está numa situação de dependência, de nebulosidade. Queria agora também fazer um agradecimento ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e ao secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, João Rabelo, que abriu a sua agenda hoje à tarde para receber uma comitiva nutrida de representantes do setor da produção de suinocultura brasileira. Estava lá o presidente da entidade, Marcelo Lopes, da Associação dos Criadores de Suínos do Meu Estado, Valdecir Folador, do presidente de Santa Catarina, Lousivânio de Lourense, do presidente do Espírito Santo, José Pupim, de Minas Gerais, José Arnaldo, de São Paulo, Valdomiro Ferreira e do Mato Grosso, Paulo Luciom, que conversaram hoje, aliás, com o senador Pedro Táx, com o senador Blairo Maggi, e outros produtores, Mauro Gobi, Edson Zancanaro, Rafael Acaroboli, Jean Santana e Edson Gross. A audiência, tanto com o ministro da Agricultura, que teve a presença e o apoio dos senadores Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e Paulo Bauer, além do representante do senador Sérgio Souza, é um pedido dramático, que se em 30 dias não for atendido pelo governo federal, no âmbito de duas medidas fundamentais. A prorrogação dos vencimentos das dívidas de custeio e investimento de produtores de suínos de todo o Brasil, desses estados citados agora. Aumento dos limites de crédito para retenção de matrizes para o valor de R$ 500 por matriz até o limite de R$ 2 milhões por CPF. Além, claro, de uma medida de mais longo prazo, que é a inclusão da carne suína no PGPM, que é a política de garantia dos preços mínimos para a carne suína. O Rio Grande do Sul, apenas para dar um retrato, emprega 120 mil pessoas, empregos diretos, mais de 1 milhão e 300 mil empregos indiretos. 30 a 40% dos suinicultores estão à beira da falência, os atingidos especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os problemas maiores, embargos sanitários da Rússia, a Argentina com uma exigência de certificação para os animais que entram lá o para a carne e queda da exportação para a Argentina de 3,5 mil toneladas por mês para apenas 500 toneladas por mês. O presidente da entidade deixou bem claro de que hoje o universo da produção da suinicultura atinge 50 mil produtores em todo o país. Para ter um retrato desta crise, que não é de agora, mas se agravou nos últimos meses, somente no estado de Santa Catarina. O número de produtores de suínos passou de um total de 130 mil para pouco mais de 50 mil no intervalo de apenas sete anos, de acordo com dados do Centro Agropecuário Brasileiro. Entre os anos de 1996 e 2006, em todas as regiões do país, mais de 70 mil produtores deixaram atividade, em sua maioria micro e pequenos proprietários rurais, gerando um grave impacto social. Mesmo nos sistemas mais especializados, onde os produtores se relacionam diretamente com as agroindústrias através dos contratos de integração, é nítida a redução de pessoas na atividade. Entre janeiro de 2001 a 2005, mais de 3 mil granjas do ciclo completo deixaram de produzir somente no estado de Santa Catarina. São essas as consequências dos anos de inércia da área federal em apoiar essa atividade. A continuar nesse ritmo, em pouco tempo, perderemos o restante dos produtores, colocando em risco o segmento da produção da suinocultura brasileira. Estive a convite do senador Valdemir Moca, no estado do Mato Grosso do Sul, visitando o município de Chapadão do Sul e lá também ouvi de produtores, de criadores de suínos, a declaração de que estavam abandonando a atividade simplesmente por falta de condições para plantar. E no rico Mato Grosso do senador Blairo Maggi, do senador Pedro Taxi, do senador Jaime Campos, a situação é da mesma forma dramática na produção da suinocultura, agravada por aumento dos custos de produção. Mas eu não venho aqui apenas falar desta agenda que tomou ontem parte da minha tarde e hoje também tomou parte da minha tarde aqui no Congresso Nacional, que é um problema social relevante. Também trago aqui outra questão que interessa especialmente produtores rurais e, de um modo geral, a sociedade brasileira. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, iniciou na terça-feira o leilão para vender o novo serviço de voz e banda larga, o moderno sistema 4G, que promete uma velocidade na internet até 50 vezes maior que o serviço atual. Depois de grande disputa, no primeiro dia, as quatro operadoras de telefonia mais conhecidas do mercado, Oi, Tim, Claro e Vivo, venceram o leilão de lotes nacionais do cobiçado serviço de telefonia móvel 4G. E a Anatel arrecadou nesse leilão R$ 2,5 bilhões, cerca de 30% a mais que o preço mínimo previsto para este leilão. As empresas vencedoras já avisaram que, quando implantarem a nova tecnologia, o serviço e os novos aparelhos vão custar bem mais caro do que é cobrado hoje. Até aí, senhoras e senhores, nenhuma novidade. Os consumidores assentam hoje no bolso os custos do serviço de telefonia que temos hoje. O que quero trazer ao plenário é a informação que os jornais destacaram no dia de ontem. A Anatel não conseguiu vender a banda larga rural, como pretendia inicialmente. Como nenhuma das seis concorrentes apresentou uma oferta para esse serviço, a telefonia móvel rural foi automaticamente atrelada às quatro faixas nacionais disponibilizadas para o serviço 4G e as empresas terão de investir no serviço para a região rural por força desse edital. A obrigatoriedade de atender a área rural recebeu muitas críticas por parte das empresas interessadas em entrar apenas nesse filé mignon que é o mercado de 4G. Isso porque será preciso investir mais para a implantação de dados no campo. Fica claro, mais uma vez, senhor presidente, que os investidores preferem garantir os serviços que vão gerar maior lucro para as suas empresas, como o mercado das grandes cidades brasileiras. Mas a Anatel, como agência reguladora e concessionária desse serviço, precisa trabalhar e fiscalizar para que isso não aconteça. Tenho insistido aqui no plenário que a comunidade rural brasileira tem o direito de contar com o serviço de telefonia, assim como os centros urbanos, e que o governo, através da Anatel, precisa fiscalizar a implementação desse serviço. Não podemos admitir que pessoas que vivem no campo fiquem isoladas, marginalizadas com a exclusão pela falta de sinal nos telefones celulares ou pelo não acesso à internet e, por consequência, vivam com dificuldades para se comunicar ou mesmo pedir socorro nas estradas. Introduzi esse assunto aqui, senhor presidente, nos meus pronunciamentos, trazendo o exemplo das produtoras rurais da região da fronteira do Rio Grande do Sul, entre a cidade de Santana do Livramento, Quaraí e Alegredes, que reclamam há quatro anos da falta de sinal do serviço de telefonia móvel, pois os problemas não se resumem ao meu estado. Lembro do caso recente do caminhoneiro gaúcho Renato Varela de Oliveira, 43 anos, que ficou conhecido no Brasil inteiro porque estava transportando um caminhão de laranjas pelo interior do Paraná e sofreu um acidente no início deste mês. O motorista, preso nas ferragens, não conseguiu pedir socorro porque o sinal ficou sem sinal. Ele só sobreviveu porque, durante cinco dias, comeu as laranjas que transportava até ser encontrado pelo pai, que percorreu três estados para encontrar o filho acidentado. Um verdadeiro milagre. Mas isso poderia ter sido resolvido, porque ele tinha um telefone celular, essa vítima, o Renato Varela de Oliveira, ele tinha um celular, mas ele dali não podia porque não tinha sinal de que adianta o serviço no rico estado do Paraná. Agora imagine, presidente Ciro Miranda, imagine no interior de Goiás, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Pará, no interior do Amapá, de Roraima. Como fica essa situação? A exclusão é total, porque a falta de acesso à informação até o entretenimento é inteiramente provocada pela ausência desse telefone. A publicidade das empresas da telefonia é milionária, de alta qualidade e sempre vende a ideia de que, seja qual for o momento, estaremos conectados com o mundo. Na vida real do campo brasileiro não é assim. Na realidade do interior e das estradas que cortam o Brasil, os produtores rurais, os motoristas de caminhão e estudantes de escola no campo continuam isolados. O leilão do serviço de internet rápida, o 4G, é um passo importante para dar mais qualidade à banda larga, o que é necessário para as transmissões da Copa do Mundo 2014. Mas até lá, é preciso garantir que teremos também investimentos para atender o Brasil rural e conectá-lo aos avanços tecnológicos. Não é possível admitir que as empresas de telefonia e invistam apenas nos mercados considerados mais lucrativos. No momento da concessão do serviço, o governo deve garantir, sim, a melhoria dos serviços nas capitais, mas também assegurar o atendimento nas áreas mais remotas do Brasil, onde também acontece o desenvolvimento e onde uma agricultura familiar próspera precisa desse serviço. É com grande pesar também que queria aproveitar a finalização deste meu pronunciamento aqui nesta Casa para registrar, como já fiz no início da sessão, a morte do ex-governador do meu Estado, José Augusto Amaral de Sousa, aos 82 anos, ligado ao meu partido, o PP, e um dos líderes da antiga Arena, ex-PDS. Amaral de Sousa, como era conhecido, sofreu um acidente vascular cerebral em 2006 e, desde então, sofria as consequências desse derrame. Nasceu em Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, no ano de 1929, e se mudou para Porto Alegre aos 10 anos de idade. O ex-governador Gaúcho iniciou a carreira política em 1960, como vereador em Palmeira das Missões. Depois foi eleito deputado estadual, deputado federal e vice-governador de Simval Guazeri, também ex-deputado federal. Ocupou o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1979 a 1983. Seu estilo conciliador foi a característica marcante para administrar o Estado, considerado uma panela de pressão durante o fim do regime militar. Mais tarde, cursou o direito e filosofia e se orgulhava de dizer que sua maior virtude era a de saber conciliar e não a de ter inimigos. Meus sentimentos à família, em nome da esposa, a viúva, Miriam, e os três filhos, pela grande perda e dor desse ente querido. O Rio Grande do Sul perde mais um grande líder político e um personagem importante da história do Rio Grande do Sul, especialmente pelo seu espírito conciliador. Para terminar, presidente Ciro Miranda, eu gostaria de lamentar que hoje, no início dessa sessão da abertura da área deliberativa, não tenha sido possível o Senado ter apreciado pelo menos uma proposta de emenda constitucional relacionada à questão da votação do voto aberto, não só na cassação de mandatos de parlamentares, mas também em relação a outras deliberações, como escolhas de embaixadores, de dirigentes do CAD, de agências reguladoras, de ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Casa, José Sarney, fez a sua parte, incluiu na ordem do dia de hoje. Mas a coincidência e com o paralelismo de uma movimentada CPI, a CPMI do Cachoeira, como ficou conhecida, acabou refletindo na falta de quórum da sessão deliberativa. Da mesma forma, reuniões marcadas pela Comissão Mista de Orçamento e também comissões mistas para tratar de medidas provisórias, seguindo o rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal para a tramitação, hoje mais complexa, da tramitação das medidas provisórias, não foi possível ter quórum para votar uma matéria relevante como as três propostas de emendas constitucionais que tratam exatamente do sistema de voto aberto para as votações mais relevantes aqui. Eu, particularmente, continuo defendendo que passamos a preferência para a votação da emenda condicional do senador Álvaro Dias, porque ela trata tão somente da questão de cassação de mandatos. As demais tratam de outras votações. E foi uma pena lamentável, porque na semana que vem, por conta da Rio Mais 20, nós não teremos sessões deliberativas. Já foi acordado, dada a ausência de muitos senadores que estarão participando deste grande evento das Nações Unidas, com sede no Rio de Janeiro, e que tem tudo a ver com o Brasil, que com um Código Florestal novo, atualizado, moderno, quer continuar produzindo com sustentabilidade. Faço esse registro como reconhecimento à iniciativa do presidente José Sarney, mas lamentando que o acúmulo de atividades simultâneas aqui tenha impedido o quórum na sessão de hoje, para apreciar pelo menos uma das três medidas provisórias que tratam do voto aberto para as votações aqui no Senado Federal. Muito obrigada.